Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Arena do Futuro, com bastante alegria em nosso coração. É um prazer estar na sua casa, é um prazer estar aqui para abrir a Bíblia e estudar com você sobre os princípios da salvação. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Bom, antes de nós entrarmos no estudo mesmo, no tema de hoje, eu gostaria de lembrar você que nós temos o site da Novo Tempo, que é novotempo.com. Você coloca a barra Arena do Futuro, é o nosso blog, onde você tem fotos, tem mensagens, tem vídeos, tem uma série de materiais interessantes para o seu crescimento espiritual. Nós também temos um e-mail, arenadofuturo.org.br. E através desse e-mail, você pode solicitar o curso bíblico Grande Conflito. São 18 lições que têm sido uma benção na vida de tanta gente por todo o Brasil e toda a América do Sul. É só você mandar o seu pedido por e-mail e nós vamos atendê-lo entregando gratuitamente para você um DVD. Quero também dizer a você que nós temos o Twitter, arroba Arena do Futuro, é o Twitter do programa, e o meu, arroba PR Luiz Goncalves, onde você poderá me seguir nos evangelismos por oito países, América do Sul. É uma alegria, então, estar com você hoje para o estudo sobre o quarto mandamento. Nós vamos analisar exatamente o quarto mandamento da lei de Deus, onde, com certeza, você e eu seremos muito abençoados. É o mandamento que fala do sábado. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, chame a família, reúna-se na sala da sua casa ou em qualquer outro lugar e vamos estudar a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui o meu DVD, nesse cantinho, e vamos, então, agora, abrir a palavra de Deus, a Bíblia. Antes de eu apresentar o texto inicial, eu quero dizer que nós temos um site exclusivamente sobre o sábado. Você pode entrar no seu computador em sábado.org. sábado.org, você tem ali em português e espanhol, onde tem muitos textos, frases, artigos, tira dúvidas, perguntas e respostas. É um site maravilhoso, sábado.org. Tá legal? Bom, agora sim, Bíblia na mão, Jesus no coração, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí está. Tudo isso é o quarto mandamento. O quarto mandamento encerra a primeira tábua da lei de Deus. São duas tábuas. A primeira tem quatro mandamentos. Esse mandamento é um dos que inicia de uma forma diferente. Como eu já disse em outros programas, oito mandamentos iniciam com a palavra não. E apenas dois iniciam de forma diferente. Um desses dois é o quarto mandamento. Que começa com a palavra lembra-te. Lembra-te do dia de sábado. Por que será que Deus diz lembra-te? Deus diz lembra-te por duas razões. A primeira razão é porque com o passar do tempo as pessoas poderiam e iriam esquecer esse mandamento. Em segundo lugar, Deus diz lembra-te é porque esse mandamento existia antes. Você só pode lembrar de alguma coisa que existia antes. Ou seja, Deus começa o mandamento dizendo pra gente qual é o primeiro passo a ser dado pra guardar o quarto mandamento. É lembrar do sábado. Você não pode esquecer desse dia. Você tem que estar sempre atento pra se preparar pra guardar o sábado. Ou seja, o mandamento, ele envolve na verdade um tempo. Um tempo de vinte e quatro horas. E pra você parar um tempo de vinte e quatro horas na sua vida, é necessário planejamento. É necessário lembrar. É necessário estar atento. É necessário se programar. Você tem que se programar como indivíduo, como família. Programar sua casa, sua empresa, seu comércio, seus negócios. E até se preparar psicologicamente e espiritualmente. Porque na verdade, o mandamento do sábado é um tempo que você reserva de qualidade para Deus. Deus está pedindo algo pra você muito especial. Porque em cada mandamento Deus fala, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Nesse mandamento Deus diz assim, agora eu preciso que você reserve um tempo para mim. Nós somos cristãos todos os dias. Eu sou cristão, os sete dias da semana, você também. Mas durante a semana a gente trabalha, estuda, viaja, compra, vende, negocia, resolve problemas. É assim, o dia inteiro, a semana inteira, o mês, o ano, a vida inteira. O que Deus está pedindo pra você é reservar um dia na semana e dedicar totalmente a Ele. O que Deus quer é que você separe 24 horas durante uma semana, pra que você possa deixar todas as atividades seculares de lado e aí estar totalmente com Deus. Quando você dedica um tempo de qualidade pra Deus, quem sai ganhando é você. Na verdade o tempo é pra você e pra sua família. Porque cá entre nós, se Deus deixasse a coisa assim de qualquer jeito, nós nunca iríamos parar, não é verdade? Nós iríamos trabalhar 24 horas o tempo todo como uma máquina. E você sabe que pessoas que fazem isso, elas entram num processo de estresse, elas entram num processo de esgotamento, e muitas pessoas estão aí enfermas, hospitalizadas, porque simplesmente estão esgotadas. A ciência já comprovou, após uma semana de atividades, o corpo precisa de um para descansar. O que a ciência descobriu e comprovou, Deus já sabia, porque Deus é o cientista maior e Deus é o criador da máquina humana. Você sabe, Deus fez o dia, ou melhor, Deus fez a semana em seis dias, e no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou. Deus separou um dia em sete, justamente pra que o homem pudesse ter essa qualidade de vida. O que os cientistas descobriram, centenas e milhares de anos depois, Deus já havia deixado na Bíblia essa orientação, essa inscrição, esse mandamento. Portanto, guardar o sábado, traz uma qualidade de vida maior e melhor, pra saúde, pra mente, pra família, pro casamento, pra sociedade, pra todo mundo. Vale a pena você parar um pouco. Um dia Jesus estava com os discípulos, e Jesus disse a eles, para tudo, vim de a parte e repousai um pouco. Todo mundo precisa de um repouso, até as máquinas precisam parar, até a grama precisa de um tempo pra se recuperar. Tudo na vida precisa parar em algum momento. Os animais, todos os pássaros, toda a natureza necessita também. Mas principalmente, nós, seres humanos, precisamos parar um tempo, para recuperar as energias, recarregar as baterias, ter um encontro especial com Deus, e assim cumprir o quarto mandamento. O mandamento do sábado. O mandamento escrito pelo dedo de Deus. É isso. Quando a gente vai pra Gênesis capítulo 2, nós lembramos aquilo que eu acabei de mencionar, só que eu queria destacar, lendo e comentando alguns pontos. Veja, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, no sétimo dia, Deus fez três coisas. Descansou, abençoou e santificou. Por que Deus descansou? Por duas razões. Primeiro, porque o sábado é dia de descanso. Segundo, pra nos dar o exemplo de que nesse dia devemos também descansar. Então, Deus descansou, mostrando que o dia de descanso bíblico é o sétimo dia que tem o nome de sábado. Segundo, Deus abençoou. Por que Deus abençoou? Porque o sétimo dia, o sábado, é um dia cheio de bênçãos. É um dia que tem bênçãos diferenciadas. Existem bênçãos em cada dia da semana. No primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Mas no sétimo dia, existem bênçãos especiais. Bênçãos diferenciadas. Que não se recebem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem no domingo, nem na sexta. As bênçãos do sábado, elas são exclusivas do sábado. Por isso, Deus abençoou. E ao abençoar o sétimo dia, ao abençoar o sábado, Deus está dizendo, guarde o sábado, venha comigo, descanse nesse dia e eu te abençoarei de uma maneira muito especial. Amém? E finalmente, Deus santificou. Santificar quer dizer se separar. Deus santificou o sétimo dia. Deus santificou o sábado. Então, Deus separou o sábado para um fim sagrado, para um objetivo especial. E ao santificar o sétimo dia, Deus está dizendo pra gente algo mais ou menos assim, ó. O sétimo dia é santo. O sétimo dia é um dia santo, sagrado. Amém? E quando eu era sacristão, eu aprendi o seguinte, que o dia santo era a sexta-feira da paixão. Você também já ouviu falar disso? A sexta-feira santa. Então, na sexta-feira santa, lá na minha casa, meu pai e minha mãe eram rigorosos. E eles estavam certos, porque a gente tem que ser fiel naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente sabe. Mas quando você aprender algo maior e melhor, você tem que crescer e avançar. Mas lá em casa era assim, sexta-feira da paixão, até meio-dia era jejum. Na sexta-feira santa, os pais não batiam nos filhos. Era um dia que parava tudo, não varria a casa, não lavava roupa, não viajava, ficava em casa, em espírito de oração e de meditação. Só que na sexta-feira a gente guardava. E no sábado a gente fazia tudo o que não fazia na sexta. A verdade é que, biblicamente falando, o dia do Senhor não é sexta-feira, nem segunda e nem o domingo. O dia do Senhor é o sétimo dia, é o sábado. Portanto, o que as pessoas fazem na sexta-feira da paixão é o que deve ser feito no sétimo dia, no sábado. O sétimo dia, o sábado, é o dia santo, Deus santificou. Perceba que Deus não santificou a sexta-feira, nem o primeiro dia, nem a segunda-feira. Deus santificou o sétimo dia. É o dia santo, é o dia do Senhor, é o dia da bênção, é o dia do descanso, é o dia santo, é o dia da cura, é o dia da família, é o dia da paz, o dia da alegria, dia da esperança, é o dia em que Deus faz milagres em nossa vida. Quer receber esse milagre? Quer receber as bênçãos? Quer receber a santidade de Deus? Quer começar uma nova vida? Quer experimentar na sua vida as bênçãos do sábado? Se você quer, prepare-se. Prepare-se porque daqui a pouco nós vamos ter aqui um pastor. Nesse programa teremos um pastor comigo. E esse pastor vai comentar com a gente, vai explicar pra nós como guardar o sábado, como se preparar durante a semana, como se preparar na sexta-feira, como guardar o sábado, o que fazer sábado de manhã, o que fazer sábado à tarde, como deve ser a nossa postura no dia do Senhor. Um convidado especial estará aqui e na arena ele vai explicar exatamente como se faz no dia de sábado. Eu vou perguntar isso a ele. E vou perguntar uma outra coisa. Vou perguntar, pastor, Jesus curava no sábado, não curava? Jesus curou várias pessoas no dia de sábado. E eu quero perguntar a ele, pode curar no sábado? Pode ajudar uma pessoa carente no dia de sábado? Jesus guardava ou transgredia o sábado? E vou perguntar a ele também. Se Jesus curava no sábado, como eu aplico isso ao meu dia a dia, à minha vida? É isso que nós vamos analisar com o pastor convidado aqui na arena. A verdade é que o quarto mandamento, só esse mandamento, já daria para fazer uma série com 12 ou 15 estudos aqui no arena. Mas como estamos explicando mandamento por mandamento em cada programa, nós vamos nesse programa tentar deixar bem claro para você como guardar o sábado. Nós não vamos aqui apresentar a mudança do sábado para o domingo. Nós não vamos aqui dizer que as pessoas aí ignoram o sábado e aceitam o domingo. Nós não vamos entrar nesse assunto. Nós vamos explicar como se guarda o sábado. E eu tenho certeza que você vai receber bênçãos de Deus. E vai se preparando, hein? Porque nós vamos convidar você a guardar o próximo sábado. Nós queremos que você no próximo sábado guarde o primeiro sábado da sua história, da sua vida. Porque um dia Adão e Eva guardaram o primeiro sábado. Um dia os profetas guardaram o primeiro sábado. Um dia eu guardei meu primeiro sábado. E um dia você terá que guardar o seu primeiro sábado. E quando você iniciar a guarda do sábado, você vai iniciar uma vida nova. Você vai iniciar um novo começo. Terá uma nova experiência. Vai passar por um estilo de vida que você jamais poderia imaginar. É, meu amigo, é o quarto mandamento. É o sábado. É o sétimo dia. É o dia do Senhor. Quando eu era pequeno. Deixa eu falar baixinho agora, tá? Quando eu era pequeno. Eu ouvi dizer, sabe o quê? Que o número sete era a conta do mentiroso. Você já ouviu falar isso? E a gente cresceu falando, sete é a conta do mentiroso. Sete é a conta do mentiroso. E sabe o que eu descobri agora? Que a conta do mentiroso é o seis. Número seis. Por isso que o número da besta é 666. Quer dizer, por isso e por outras razões, claro. O número sete é o número de Deus. Ó, a semana tem sete dias. Deus descansou no sétimo dia. A Bíblia fala de sete pragas, sete igrejas, sete trombetas, sete selos, sete espíritos, sete mulheres. Jesus fez sete curas no sábado. É curioso, não é? O número sete. E nós somos adventistas do sétimo dia. Amém? É isso aí. Vamos fazer agora um intervalo. Você toma uma água e daqui a pouquinho nós vamos voltar. Mas presta atenção, nós temos perguntas importantes a fazer ao nosso convidado. Aproveita esse intervalo, liga pra alguém, manda uma mensagem pra um amigo. Fala, liga a televisão, a Arena do Futuro, hoje é sobre o sábado. E já já eu volto com você.